Fala, pessoal! Sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Segunda-feira, né? Estavam com saudade de 22ª. Hoje é dia de começar mais uma série aqui no canal. Nesse ano nós tivemos Top 5, grandes discos brasileiros dos anos 70. E eu pretendia fazer uma série de unboxings aí, de coisas da minha coleção, mas estou impossibilitado de fazer. Então eu resolvi antecipar uma série que eu fiz muito parecida no final do ano passado, né? Nos mesmos moldes. E essa série vai estar aqui no canal nas próximas 20 segundas, contando com hoje, né? Contando com essa segunda. Eu falarei sobre os grandes discos, os grandes álbuns do pop rock internacional que estão completando, ou já completaram, 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Ou seja, discos lançados em 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. E assim como aconteceu no ano passado, foi muito difícil escolher esses álbuns, né? No ano passado foram 15, agora eu aumentei para 20. E eu acho que, sei lá, só por exemplo, de discos de 1970, eu já poderia preencher um ano inteiro de segunda-feira. 52 discos, né? 52 vídeos. Mas nessa série eu só pude escolher 20. E não só do ano de 1970, mas também de 1980, 1990, 2000 e 2010. Ou seja, 5 anos diferentes. E uma tarefa para lá de inglória. Então, podem ter certeza, vai faltar muito, mas muito disco aqui na lista. Assim como faltou na lista do disco dos anos 70, DMPB. Talvez vocês não concordem com muita coisa que eu vou apresentar nessas segundas. Mas é aquilo, não dá para agradar a todos com apenas 20 discos, né? E eu quis contemplar todos os 5 anos, 70, 80, 90, 2000 e 2010. Lógico que alguns anos tem mais destaque. Não dá, por exemplo, para comparar, né? A quantidade de discos importantes lançados em 1970 com a quantidade de discos lançados em 2000 ou 2010. De qualquer forma, como eu disse, todos os anos serão contemplados nessa série. Na hora de escolher, eu optei por dividir um pouco, né? Usando um pouco o meu gosto pessoal, mas ao mesmo tempo o senso comum. Discos que não poderiam ficar de fora, de jeito nenhum, da lista, pela sua brutal importância histórica, né? Mas, no Frigio dos Ovos, eu devo dizer que fiquei bastante satisfeito com a lista. Acho que ela abrange muita coisa interessante e variada. E eu já falei que a lista se restringe apenas a álbuns internacionais, porque se eu fosse incluir os nacionais, a minha tarefa ia ficar mais difícil. Eu acho também que a gente perderia um pouco o foco, né? Por exemplo, fica complicado falar numa semana sobre o Black Sabbath e na semana seguinte falar sobre a Gal Costa. Ou falar que eu tô louco, embora eu goste muito. Gosto tanto do Black Sabbath quanto gosto da Gal Costa. E eu também optei por excluir os discos ao vivo. Porque eu acho que é um pouco de covardia você comparar uma compilação ao vivo, cheia de músicas antigas, de sucessos, com discos de estúdio, com canções realmente originais. Então, não esperem um The Who Live Athletes, por exemplo, nessa série, porque não vai ter. Um dia, se vocês quiserem, eu até faço uma outra série de vídeos com grandes discos ao vivo do rock, né? Aliás, eu acho que seria bem interessante, até mesmo porque eu adoro discos ao vivo. E nesses vídeos, né, como eu já costumo fazer, eu também quero, além de falar sobre o disco propriamente dito, falar também sobre a minha relação com o devido álbum, com a banda. Porque eu acho que a graça aqui é exatamente essa. É a gente trocar as nossas experiências. E não só ficar explanando fatos que a gente encontra por aí em livros, na internet, em revistas, né? E suposto, dadas as devidas instruções, começa a série com um álbum lançado no ano 2000, 20 anos atrás, já, né? 20 anos atrás, o nosso vigésimo colocado. Eu tô falando do Parachute, do Coldplay. E eu já sei que muitos de vocês estão pensando, pô, Luís, você começou mal essa série, né? Começou falando do Coldplay. Pois é, Coldplay é uma banda que eu já gostei bastante, curto muito os primeiros discos deles, até o Viva la Vida, Or Death at All His Friends, né, de 2008. Acho que o Coldplay começou muito bem a caminhada deles, com um som legal, bem executado, grandes canções, mas que, na minha opinião, acabou se perdendo um pouco no meio do caminho. Apesar do que o último disco deles, o Everyday Life, de 2019, eu acho um trabalho bastante digno. E o Parachute foi lançado no dia 10 de julho do ano 2000, e no mesmo mês eu ganhei o CD. Eu devo ter sido uma das primeiras pessoas no Brasil a ter esse CD. Por acaso, um tio meu, tava lá viajando, passando as férias de julho nos Estados Unidos, ele entrou numa loja e perguntou, qual o último lançamento? Algo que tenha saído hoje, porque o meu sobrinho tem tudo. E, dessa forma, ele acabou comprando o Parachute, do Coldplay, e logo que foi lançado eu já tinha o disco. Mas eu confesso que eu só fui abri-lo uns dois anos depois. Eu até escutava algumas músicas que estavam fazendo sucesso no rádio, como Trouble e Yellow, que já tocavam bastante aqui no Brasil. Mas não era o suficiente pra eu colocar o CD inteiro pra rodar, não tinha essa vontade. Pra mim, botar o CD pra rodar e escutar é um ritual, não é simplesmente escutar. E eu só coloquei mesmo pra rodar, acho que uns dois anos depois, quando eu escutei Clocks, né? Que é uma faixa já do segundo disco do Coldplay, o A Rush of Blood to the Head, de 2002. E eu comprei o segundo disco, o CD, e aí eu me lembrei que tinha o primeiro. Eu falei, bom, agora eu vou escutar os dois. E desde então eu comecei a acompanhar o Coldplay muito de perto. Foi um show da turnê do segundo disco com o Metropolitan, com metade da sua lotação, uma pena. Bem diferente dos shows atuais, no Maracanã, no Allianz Parque. Eu comecei a correr atrás de alguns bootlegs do Coldplay, baixar shows pela internet, etc. E esse disco de estreia da banda formada pelo Chris Martin, o Johnny Buckland, o Guy Berryman e o Will Champion, é de fato muito marcante. Eu acho que o Coldplay sempre fez bons shows, mesmo quando estava lançando discos ruins. A gente pode ver nos DVDs que existem por aí, em especial o último gravado no Allianz Parque, em São Paulo, o quão mega a banda se tornou. E é legal testemunhar uma banda mais recente, digamos assim, tornar-se grande. A gente acompanhou, não nasceu já com a banda grande. Mas a verdade é que eu acho que a magia do primeiro disco do Coldplay, eles nunca mais conseguiram repetir, apesar de eles terem lançado bons discos depois, na minha opinião, alguns bons discos, como o Viva La Vida, que eu considero um dos melhores trabalhos deles, um dos melhores discos dos anos 2000. Mas esse, o Parachute, ele tem uma vibração que eu acho que só é possível escutar num disco de estreia. Ao mesmo tempo que ele é bem produzido, não tem nada de cru, ele tem uma energia diferente, você consegue identificar uma banda que quer tornar-se grande. Diferentemente, por exemplo, do U2, cujos dois primeiros discos são rascantes, secos, com poucos sucessos, o Parachute já apresenta uma banda que já tinha uma ideia muito firme do que queria ou imaginava ser. Basta escutar Everything's Not Lost, a faixa de encerramento, que tem aquela coisa toda épica, extremamente bem executada, ou então Shiver, que segue um estilo semelhante. O Coldplay nesse disco mostrava sua mão cheia para escrever e executar baladas bonitas, como Trouble, Yellow, e também para criar climas. Casos de músicas menos conhecidas do disco, como High Speed, We Never Change, eu acho que duas músicas que renderam à banda o epíteto de cópia do Radiohead. Muita gente falava no início, o Coldplay está copiando o Radiohead. E eu sempre achei isso uma injustiça. Eu realmente não consigo ver muitas semelhanças entre as duas bandas, seja 20 anos atrás, seja hoje. Enfim, Parachute, se goste de você ou não, de Coldplay, é sim um grande disco, uma das estreias mais poderosas de uma banda de rock nos últimos 20, 30 anos. Uma banda que para o bem e para o mal influenciou muitos outros artistas, muitas outras bandas. Uma banda que sabe, sim, fazer grandes canções, que tem bons músicos, um excelente frontman, o Chris Martin. E por tudo isso, eu não quis deixá-la de fora dessa nossa nova série, que vai ocupar todas as segundas, até meados de dezembro aqui no canal, quase até o Natal. Acho que vai até uma semana de Natal, pelos meus cálculos. E já adianto, né? Na semana que vem, décimo nono colocado, eu estou fazendo essa lista, não é em ordem cronológica nem nada, é o meu gosto mesmo, como eu fiz anterior. E o décimo nono colocado, a gente vai viajar para 1980 para mudar todo o clima aqui, porque a gente vai falar sobre uma das bandas mais pesadas da história do rock. E eu espero que você prestigie aqui os vídeos dessa série. Eu estou adorando fazer. Comecei agora, mas já estou adorando. Estou fazendo com muito carinho para vocês aí durante esse período. e se inscrevam no canal, ativem o tal sininho para não perder nenhum vídeo e depois não ficar me mandando mensagem. Luiz, onde é que está o 18º da lista que eu não achei? Então ativa lá o sininho que eu acho que aí você consegue receber tudo. E comentem também sobre os discos aqui embaixo, o que você acha dos discos que eu estou comentando. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.